É um jogo de suma importância para o clube, em vários aspectos financeiros e também para a trajetória do ano e para pretensões futuras. Acho que realmente é uma decisão, é um jogo à parte, não é uma competição com pontos corridos, é uma final. E a gente sabe da dificuldade que vamos enfrentar lá, a equipe do Marília está disputando lá, a competição tem vindo muito bem, então a gente tem que saber da dificuldade que vamos enfrentar lá. Isso aí a gente sabe, mas estamos firmes, focados para conseguir um bom resultado fora de casa e a classificação. Sabemos que vai ser difícil, mas a equipe está ciente do que tem que fazer, da pressão que vai ser lá, a equipe experiente, a equipe sabe suportar cada tipo de competição. Então é com esse pensamento que a gente vai, pensamento de vitória, de fazer o nosso melhor lá e conseguir a classificação se Deus quiser.